Faça mais uma Alcorinha dos 5 3 filmar como é que vai estar no CD Simbora, parceiro! Música Enquanto eu moro no chão que eu ia te procurar Mas quebrou a cama, agora só fez a história Onde vem como outro, não tem ninguém pra me congelar Fazer com a cama, e com o beck, e até pescar Que presente bom que você me deu Onde vem como outro, onde na vida e você perdeu Que presente bom que você me deu Onde vem como outro, onde na vida e você perdeu Me mandou embora, quebrou a casa e se derrubou Corte bem do mundo, curte da vida com amor Corte bem do mundo, curte a vida com amor Obrigado.